No início da manhã de hoje, um motorista que segundo a polícia é inabilitado morreu em um acidente na MG 217 no Vale do Mucuri. Um nevoeiro na região pode ter contribuído para essa fatalidade. Após sair da pista, o carro invadiu esta área que é pasto de uma fazenda. O veículo ficou destruído. Militares do Corpo de Bombeiros foram chamados para cortar as ferragens e liberar o corpo de Adilson dos Santos Martins, de 55 anos. A perícia da Polícia Civil examinou o local para avaliar as causas do ocorrido. A polícia suspeita de que o motorista viajava de Teoflotone, com destino Apoté, quando perdeu o controle direcional do veículo. Nesta curva, saiu da pista e capotou várias vezes a margem da rodovia. O policial diz que o motorista não tinha habilitação. Nós realizamos consulta junto ao sistema informatizado. O veículo está devidamente licenciado. Contudo, o mesmo sistema informatizado junto ao Detran nos deu a informação de que, infelizmente, esse condutor é inabilitado. No local, vários acidentes já foram registrados pela Polícia Militar Rodoviária. O nevoeiro na hora do acidente pode ter atrapalhado a visão do condutor. É o que a polícia suspeita. Segundo populares que residem aqui nas imediações do local do acidente, no momento do acidente, a rodovia estava com bastante nevoeiro, né? Aquela famosa neblina que acontece todas as manhãs no período de inverno. E, possivelmente, essa situação, somado à falta de perícia do condutor para a condução de veículo, haja vista que era inabilitado, pode sim ter contribuído para a ocorrência desse acidente. A polícia faz um alerta aos condutores para evitar esse tipo de ocorrência. A primeira informação é que as pessoas não assumam a direção de veículos sem estarem devidamente habilitadas para tal condução. As pessoas precisam estar devidamente habilitadas para estarem trafegando nas rodovias, né? A segunda orientação é que as pessoas observem os limites de velocidade. A rodovia aqui é uma estrada bastante sinuosa, demandando, portanto, que os condutores, eles observem os limites de velocidade para a rodovia, reduzam a velocidade e obedeçam à sinalização. Legenda por Sônia Ruberti